Vai trabalhar malandro Não quero vos aturar se vos apaiam no pagão Eles não gostam de te ouvir Vai trabalhar malandro Eles não gostam de te ouvir Vai trabalhar malandro E se vai ao trabalho Óbvio Agora o trabalho eles criam ferramenta E o patrão bem disposto até sabia mandar Na verdade o trabalho não é mau Dizem eles em voz alta mal é ter que trabalhar E a semana vai passando devagar A cantar e a dançar o trabalho vai-te embora Porque esta malta o que quer é descansar Não é chuva a trabalhar nem apagar nem demorla Vai trabalhar malandro Vai trabalhar malandro Não quero vos aturar se vos apaiam no pagão É para a rua que vos mando Vai trabalhar malandro Vai trabalhar malandro Não quero vos aturar se vos apaiam no pagão É para a rua que vos mando Eles não gostam de te ouvir Vai trabalhar malandro Vai trabalhar malandro Eles não gostam de te ouvir Vai trabalhar malandro Vai trabalhar malandro Vai trabalhar malandro Vai trabalhar malandro Não quero vos aturar se vos apaiam no pagão É para a rua que vos mando É para a rua que vos mando Tchau.